Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super, super aula para vocês e hoje o assunto é um assunto muito gostoso, um assunto importante para os estudos da gestão de pessoas e também para a administração, que chama-se lideranças, liderança, cara, liderança é um assunto muito importante não só para o seu concurso, mas para a ciência da administração e claro, também para a sua vida, olha só, só fazendo uma ênfase para vocês no assunto liderança, a importância do assunto liderança para a administração e claro, a gestão de pessoas, que é uma ramificação da administração, é uma disciplina da ciência de administração. Gente, a administração é uma ciência? Sim, é uma ciência. Toda ciência tem o quê? Esse é objeto de estudos. Qual que é o objeto de estudos da ciência de administração? É objeto de estudo, o nosso objeto de estudo são as organizações e nós não temos organizações sem pessoas, então preste atenção ainda, no mundo moderno, eu digo para vocês que nós não temos organizações sem pessoas, ou seja, para ter organização nós temos que ter pessoas e essas pessoas dentro da organização precisam ser o quê? Conduzidas, precisam ser lideradas, precisam de liderança. Olha aqui o assunto importante, então o assunto muito importante é o assunto liderança. E aí, professor, como é que vai ser a estratégia? Gente, papo reto com vocês, essa aqui é uma aula muito importante, uma aula que eu oriento vocês a estudarem juntamente com a aula de motivação. Então, primeiro, oriento vocês a assistirem a aula de motivação, tem a aula de motivação e nós temos aí 15 grandes teorias de motivações vinculadas à motivação e depois você vem assistir essa aula de liderança. Com isso, digo para vocês que vocês terão um conhecimento aí completo, um conhecimento aí com certeza, você vai estar super competitivo para fazer qualquer concurso, nível médio, está certo, nível superior, administrador, qualquer banca. Eu, professor Luiz, eu gosto de preparar os meus alunos com conhecimento, sempre lá, top, por cima, por quê? Para que você tenha uma visão, pensamento sistêmico sobre o assunto. Somente esses alunos que conseguem ter essa visão sistêmica, que conseguem sair bem na prova de gestão de pessoas e também na prova de administração. Bacana? Então, vem comigo, eu vou explicar para vocês aqui liderança. Este assunto, liderança, é um assunto bastante subjetivo, é um assunto que nós temos várias teorias e nesta aula eu tentei trazer as principais teorias que são cobradas sobre o assunto de liderança para vocês, certas principais teorias. Tanto é que, preparando essa aula, eu sempre, eu sou professor já há muitos anos, muitos anos que sou professor de gestão de pessoas, inclusive, digo para vocês o seguinte, toda vez que eu preparo essa aula de gestão de pessoas, ela fica um pouco maior, ela fica um pouco maior porque sempre está surgindo o entendimento de liderança diferente, um conceito um pouco, eu elaboro as minhas aulas com base em questões de prova de concurso, então sempre quando sai uma teoria aí que não costumava ser cobrada no concurso, eu pego essa teoria e trago para a aula, a aula vai sempre ficando um pouco maior, está certo? Então, vem comigo, vamos trabalhar esse assunto maravilhoso de liderança que eu garanto para vocês que se você ficar aí com atenção absoluta, você fazendo o seu dever de casa, eu tenho certeza que você estará super competitivo no assunto liderança, vamos lá, primeira coisa, vamos para o conceito de liderança, e aí professor, professor, liderança é aquele cara, aquele cara que é o chefe, não, não necessariamente, esse assunto, conceito de liderança, nós temos várias teorias, vários conceitos aí, de várias pessoas aí escrevendo sobre esse assunto, mas eu digo para vocês que esse conceito que eu coloquei aqui na tela, que eu vou ler para vocês já já, é um conceito que serve para todas as bancas de concurso e todas as bancas de concursos estão sinalizando para esse conceito de liderança e com base neste conceito de liderança que nós iremos desenvolver toda essa aula. então, papo reto com vocês, sem auto-engano, vencendo as suas paixões, você tem que dememorizar, tem que entender, internalizar este conceito de liderança para facilitar os nossos estudos até o final da aula, vamos lá, liderança, professor, qual que é o conceito de liderança? gente, do meu jeito, rapidão para vocês, liderança é o seguinte, líder, aquele cara que consegue influenciar outras pessoas no sentido que essas pessoas façam aquilo que o líder deseja, pronto, então vamos lá, é o processo de influenciar pessoa ou pessoas ou grupos no sentido que essas pessoas façam aquilo que o líder deseja, então pronto, este é o conceito básico de liderança, é o processo de influenciar pessoas, vem comigo aqui, liderança é o processo de influenciar, é o processo de que? de influenciar outros, esse outros aqui, são pessoas ou grupo de pessoas de modo a conseguir que elas façam, isso aqui é muito importante, o que o líder quer que seja feito, parou, quando a gente fala influenciar, eu estou falando assim que é, olha só, comandar, eu estou dizendo que é obrigar, estou colocando essa interrogação na sua cabeça, não, gente, o chefe que manda, o chefe que determina, o chefe que obriga, que é o líder, então é claro que o ideal é que a pessoa ocupa a posição de liderança, ele seja um chefe, e ao mesmo tempo tenha características de um líder que exerça a liderança, então quando a gente fala, a capacidade de influenciar, influenciar quem? pessoas, quando a gente fala em influenciar pessoas, nós estamos falando o seguinte, que essa pessoa tem um livre arbítrio de aceitar ou não aceitar aquela influência, só que como o líder é um líder, é um líder capaz de influenciar pessoas, que com argumentos e situações bastante intensos, consegue fazer com que essa pessoa faça aquilo que o líder deseja, bacana, gente, então isso que é influenciar, primeira coisa, a banca examinadora vai falar que esse influenciar é obrigar, determinar, mandar, comandar, está errado, é influenciar pessoas, então de novo aqui o conceito básico, a gente vai desenvolver toda a nossa teoria, liderança é o processo de influenciar outros de modo a conseguir que eles façam o que o líder quer que seja feito, ou ainda a capacidade para influenciar um grupo a atuar no sentido da prosecução dos objetivos do grupo, bacana, então este é o nosso conceito de que? De liderança, Nesse sentido, professor, como é que essa aula foi elaborada? Então essa aula nós elaboramos ela de acordo com o conceito que nós acabamos de falar para vocês, os conceitos, e agora a gente vai falar do que? Das teorias. Professor, tem muitas teorias sobre liderança, gente, muitas teorias, e cada dia que passa brota mais uma teoria, por quê? Porque a administração é uma ciência, uma administração que nós temos aí diversas universidades espalhadas no mundo todo, principalmente universidades americanas de business, negócios aí, universidades empreendedoras que estudam muito o comportamento humano, estudam muito o processo de liderança. Então, como eu disse para vocês, essa aula aqui, toda vez que o professor atualiza essa aula, a gente aumenta um pouquinho mais, por quê? Nós temos aí uma nova teoria que está sendo cobrada em concurso, e o nosso objetivo é fazer com o quê? Que você acerte todas as questões de concurso. Então nós temos aí, basicamente, a nossa estratégia de aula, nós vamos falar três grandes blocos de teoria. A gente vai explicar para vocês a teoria dos traços, eu vou explicar para vocês os estilos de liderança, e nós iremos estudar também a liderança, a teoria situacional, que ela é comportamental e contingencial, da administração. São três blocos de teoria. Então, teoria dos traços, estilos de liderança, e teoria situacional. Bacana? Então vem comigo aqui. Primeira teoria. Teoria dos traços. Eu vou passar aqui rapidamente para vocês, e depois eu vou explicar cada uma dessas teorias detalhadamente. Então, teoria dos traços. Traços de quê? De personalidade. Quando nós falamos traços de personalidade, nós estamos falando o quê? Personalidade o quê? Da pessoa. Então, a pessoa vai ter uma personalidade de liderança. São características marcadas de personalidades possuídas pelo líder. Por favor, marca texto nessa palavra, possuídas. O que acontece? Qual é a ideia dessa teoria dos traços de personalidade? O cara já nasce líder. O cara já nasce líder. O cara já nasce líder. A gente vai explicar um pouco mais sobre isso. Então, essa aqui é a teoria dos traços da personalidade. O professor cai? Cai, mas cai pouco. Depois, essa teoria dos traços de personalidade, ela vem justificar aqueles grandes líderes da nossa humanidade, da nossa história, antes da administração ser concebida como ciência. Depois, nós temos os estilos de liderança, maneiras e estilos de se comportar adotados pelo líder. Aqui, esse estilo de liderança, a principal referência bibliográfica é do Kurt Lane. Inclusive, nós temos uma aula do Kurt Lane lá da motivação. Olha como um assunto vai puxando o outro. E aqui a gente fala, estilos de liderança. Já quer fixar, são três estilos. Vou notar aí, autocrático, democrático e liberal. ADL. Então, nós temos três estilos. E depois, desses estilos de liderança, nós tivemos na administração duas grandes escolas, a escola comportamental e a escola contingencial, que ele vai falar o seguinte. Olha, com base nesses estilos de liderança, o líder tem que exercer através do quê? Da situação. Teoria situacional, que são teorias comportamentais e contingenciais, que é a adequação do comportamento do líder às circunstâncias da situação. Pronto. Então, está aqui para vocês, para vocês fazerem um mapa mental. Então, professor, quais são os três grandes blocos que todas as bancas de concurso cobram sobre liderança? Vamos lá. Primeiro, teoria de traços de personalidade, chamada teoria dos traços. Segundo, teoria sobre estilos de liderança. E terceiro, teoria situacionais. Resumindo, vem comigo aqui. Teoria dos traços, estilos de liderança e teoria situacional. É claro, quanto mais vai aumentando aqui a teoria, maior será o conteúdo. Por exemplo, essa teoria situacional, ela é gigante. A teoria dos traços, ela é pequenininha. Bacana? Então, vamos lá. Primeira teoria, importantíssimo sobre liderança. Gente, aqui você tem que estudar a liderança vencendo as suas paixões. Teoria dos traços. Traço de quê? De personalidade. Então, vamos lá. Essa teoria foi uma teoria da administração que teve o objetivo de explicar por que nós tivemos grandes líderes na nossa história. Grandes líderes. Nós tivemos grandes líderes. Jesus Cristo, diversos reis na humanidade, etc., etc., etc. Por que que essas pessoas conseguiam conduzir, liderar? Por que que essas pessoas conseguiam influenciar os outros e esses outros faziam obedecer essa pessoa? Então, chama-se teoria dos traços. Qual que é a base dessa teoria? Essa teoria faz o seguinte, o líder não se faz, ele já nasce feito. Ou seja, essa teoria dos traços diz o seguinte, são pessoas especiais que já nascem com esse estilo de liderança, com a capacidade de liderar. Então, você pega lá, eu estou assistindo aquela minissérie Marco Polo, lá do Netflix, e lá tem aquele cara do Khan, aquele Khan, um grande, tem um Jejis Khan, que foi o grande líder mongol, que instituiu o maior império, o maior império daquela época lá da Ásia, então, o Império Mongol, o Jejis Khan. Então, ele foi um cara, ele ali explica a teoria do traço, ele era um cara diferente, tá certo? Então, essa é a teoria. Então, teoria dos traços de personalidade significa dizer que as pessoas já nascem com o dom de liderar. E aí, professor? E aí, duas coisas muito importantes. Se o líder, para ser líder, é aquele líder que ele nasce com o dom da liderança, significa dizer que a liderança não se aprende. Isso aqui está na teoria. Então, se na prova colocar teoria dos traços de personalidade, ela não pode ser aprendida verdadeira. Está aí. E aí, professor? E aí, essa teoria dos traços da personalidade é uma teoria ultrapassada, é uma teoria que não é válida nos nossos estudos. Por quê? Porque hoje, a administração como uma ciência, a administração que tem como objeto o estudo das organizações, e essas organizações são formadas por pessoa, hoje é uma técnica, liderança também passa a ser uma técnica, ou seja, a liderança pode ser, sim, ensinada, aprendida e transmitida. Ou seja, essa teoria dos traços, ela não é aceita hoje em dia. De novo, a teoria dos traços, ela não é aceita hoje em dia. Por quê? Porque a teoria dos traços diz que, olha, pessoas já nascem com o dom de liderar. Se eles já nascem com aquele dom, ele não pode transferir o dom para uma pessoa para outra. E está errado. Hoje, nós conseguimos formar líderes, sim, através de quê? De treinamentos, capacitações, desenvolvimentos, experiências, coaching, o cara se esforça com base em todas essas teorias que a gente vai estar estudando. Hoje, nós conseguimos moldar as pessoas para exercerem cargos de extrema liderança. É claro que tem pessoas que vão ter um traço aí, que vão ter mais facilidade para exercer a liderança. Resumindo, a teoria dos traços é aquela teoria que a pessoa já nasce com o dom de liderar, veio para justificar os grandes líderes da humanidade antes da ciência da administração, está certo? Antes da ciência da administração e ela não é aceita no mundo moderno, ela não é aplicada. A teoria de traços vê a liderança como resultado de uma combinação de traços enfatizando especialmente as qualidades pessoais do líder, onde o mesmo deveria possuir certas características de personalidades especiais que seriam facilitadoras nos desempenhos da liderança. Nessa teoria são enfatizadas as qualidades intrínsecas da pessoa, intrínsecas, internas, qualidades da pessoa. Essa teoria permite concluir que os líderes já nascem como tal, não havendo a probabilidade de fazê-los posteriormente por meio do uso de técnicas de desenvolvimento de pessoal. Então está aqui para vocês a teoria dos traços de personalidade. Bacana? Fechou. Com certeza, se você prestou bastante atenção, você não vai esquecer. Então esse aqui é o primeiro bloco de teoria de liderança. Professor, e o segundo bloco? O segundo bloco é um bloco aceito, eles são chamados estilos de liderança. Então o primeiro bloco é a teoria dos traços de personalidade. Já estudamos, passei a régua já para vocês. Segundo, teoria dos estilos de liderança. Kurt Lennie. E aí, prof? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber são quantos estilos de liderança. São três. Em todo e qualquer comando de questão que estiver a palavra estilo de liderança, a probabilidade de estar se referindo a este slide, slide é muito grande. Então nós temos três tipos, estilos de liderança. Liderança autocrática, democrática e liberal. Vamos lá. Vamos lá. Qual que é as características, o que você deve saber? Você tem que saber quais são as características políticas do líder autocrático, do líder democrático e do líder liberal. Do líder autocrático, dá para já ter uma ideia. Quando a gente fala em liderança, nós temos duas ênfases importantes. No líder, na pessoa que comanda, na pessoa que está na posição de liderança e nós temos os subordinados. Gente, na posição autocrática, manda que eu escuto. O líder manda, a equipe escuta e faz. Na democrática, há o quê? Já há um debate entre líder e subordinado. E já na liberal, o líder delega, o líder passa o poder da liderança e o poder do comando que dá para as decisões, para quem? Para os liderados. Então está aí para vocês. E aí o seguinte, falo para vocês, antes de a gente ler cada um desses itens aqui, autocrático, democrático e liberal. Com você, exame de consciência, sem auto-engano. Se fosse você, qual o tipo de líder que você queria ser? Autocrático, democrático ou liberal? Fala aí. Pode falar em voz alta, eu vou te ouvir. Fala que eu te escuto. Eu, Luiz Antônio, eu prefiro o líder liberal. Leicifer. Leicifer. professor, eu não estou entendendo. Tudo bem, vamos lá. Vamos supor que você foi nomeado superintendente de gestão de pessoas da Secretaria de Estado de Educação. Um cargo que eu tive muito orgulho de ter ocupado. Agora, daqui em diante, eu vou só fazer exemplos fictícios, não reais. Está certo? Vamos lá. Então vamos lá, você ocupou a superintendência. E aí você chegou lá em um ambiente altamente improdutivo, bagunçado, ninguém cumpria o horário, ninguém entregava produto, resultado, ninguém sabia de nada, não empurra daqui ou empurra dali. O que acontece? Você entra perdido com uma equipe dessa, numa unidade de trabalho dessa. O que você faz? Você tem que ser autocrático. Você tem que fixar as diretrizes sem qualquer participação do grupo. Por quê? Porque eles não querem participar. Eles estão lá alienados naquele momento. Então, é autocrático. O líder determina as providências para a execução das tarefas, cada uma por vez, na medida em que se tornam necessárias e de modo imprevisível para o grupo. O líder determina a tarefa de cada um deve executar o seu companheiro de trabalho. O líder é dominador e pessoal nos elogios e nas críticas do trabalho de cada membro. Ou seja, você tem que chegar lá chegando, colocando as regras, as ordens, falando, você vai trabalhar com isso, seu produto é isso, seu prazo é isso, vou te monitorar. Então, aquela equipe dispersa, sem comprometimento, aos poucos, começa a se enquadrar nas regras da organização. Até que as pessoas já começam a fazer no automático aquelas coisas. mas ele foi altamente autocrático, autoritário. O líder aqui, autocrático, autoritário. E aí, professor, aí as pessoas vão, seguinte, elas já vão aceitando aquilo, já vão incorporando e o líder, aos poucos, começa a delegar, ouvir um pouco mais. Ele é o seguinte, o grupo ali evoluiu. O grupo evoluiu. Aí você passa para o estilo democrático, as pessoas já estão preparadas para exercer a democracia. As diretrizes são debatidas e decididas pelo grupo, estimulado e assistido pelo líder. Então o líder vai só assistir, o grupo cresceu, amadureceu, já tem conhecimento e experiências suficientes. O grupo esboça as providências para atingir o alvo e pede aconselhamento do líder. As tarefas ganham novas perspectivas com os debates. A divisão das tarefas fica a critério do grupo e cada membro tem liberdade para escolher seus companheiros de trabalho. O líder procura ser um membro normal do grupo em espírito. O líder é objetivo e limita-se aos elogios, aos fatos e nas críticas e elogios. Pronto, então está aqui. Aí o que acontece, professor? Aquele grupo raivoso, disperso, que você teve que dar medidas duras, autocráticas de comando para trazer todo mundo para o objetivo comum, evoluiu, as pessoas passaram a ter mais responsabilidade, quiseram participar do grupo e foram no estilo democrático. Aí o seguinte, esse grupo de pessoas passou a ser o grupo de pessoas. Fazem as coisas sozinhas, não precisam mais da presença do líder. Aí o líder vai usar o estilo liberal. Eu falo que eu quero ser sempre o líder liberal. A equipe vai trabalhar e você lá o dia inteiro no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, você ali na boa. Mas e aí, professor? Não, porque o grupo é muito bom, a equipe evoluiu. Então, olha só, liderança liberal, há liberdade total para as decisões grupais ou individuais e mínima participação do líder. Não é porque esse líder é preguiçoso, não é. é porque a equipe é muito boa. Essa é a ótica que você tem que estudar a gestão de pessoas. Essa é a ótica que você tem que vencer as suas paixões. Você não pode estudar esse assunto na defensiva. Voltando, a participação do líder é limitada apresentando apenas materiais variados ao grupo, esclarecendo que poderia fornecer as informações desde que a pedisse. a participação do líder é limitada. Por quê? Porque o grupo já trabalha por si próprio apresentando apenas materiais variados ao grupo, esclarecendo que poderia fornecer informações desde que as pedissem. A divisão das tarefas e a escolha dos colegas ficam totalmente a cargo do grupo. Absoluta falta de participação do líder. O líder não avalia o grupo nem controla os acontecimentos. Apenas comenta as atividades quando perguntado. Ou seja, o cara conseguiu montar um time desse aqui é mérito do cara. Ele vai exercer uma liderança liberal. Bacana? Então, a segunda teoria que nós temos, uma teoria que é cobrada muito, chamamos de estilos de liderança. Muitos professores de cursinho param a aula aqui. Mas não, a gente vai estudar diversas teorias situacionais. Só fazendo já um gancho para a nossa próxima teoria. Então, essa teoria dos estilos são três. Autocrática, democrática e liberal. Está certo? Na liderança situacional, com base nesses três estilos, a liderança, o líder, vai ter que ter um comportamento de acordo com os membros do grupo. O que eu já passei para vocês. Se você tem um grupo disperso, raivoso, com interesses diversos, você tem que ser autoritário, você tem que chegar lá, colocar a ordem, catequizar o pessoal, colocar o pessoal na linha. É duro isso? É um papel difícil? É difícil, mas tem que ser feito. Depois, professor, o grupo vai evoluindo, vai tendo abertura, vai participando, vai tendo mais responsabilidades. Você vai exercer uma liderança democrática. E depois, esse grupo evolui, evolui muito, aí você passa a ter o quê? A liderança liberal. o que não dá para fazer é você chegar no grupo altamente raivoso, disperso, sem comprometimento, e você querer ter uma postura liberal. Está certo? Não pode, isso não vai dar certo. Bacana, entenderam? Dica de concurso, esse slide, é um dos slides mais importantes da aula. E eu já vi diversas bancas de concurso que vão chegar lá, vai colocar o seguinte, o líder procura ser um membro normal do grupo em espírito. O líder é objetivo e limita-se aos fatos e nas críticas e elogios. Eu já vi isso aqui em prova e você tem que saber que essa aqui é uma postura, é um comportamento do líder democrático. Então, cara, esses quadrinhos aqui do professor Hidroberto Kevinato com base na teoria do Kurt Lennon, obrigação de você, disso aqui, constar no seu rol de revisão. Muito importante esse cara. Bacana? Vamos lá. Vamos praticar um pouquinho, vamos fazer alguns exercícios. Assembleia Legislativa, Bahia, FGV, 2014, cargo de analista. Com relação às teorias sobre estilos de liderança, assinale a opção correspondente à liderança tipo laissez-faire. Ou seja, laissez-faire é uma expressão em francês, deixe fazer. Ou seja, o estilo de liderança. Quando a gente fala em estilos de liderança, nós estamos falando de três estilos, não é isso? Comando da questão autocrático, democrático e liberal, que ele chamou laissez-faire. Bacana? Então, vem comigo aqui. Ele quer, o comando, você identificar dentro das alternativas uma característica do líder liberal. As diretrizes do trabalho são debatidas pelo grupo com assistência do líder. Gente, pegadinha. Então, o que acontece? Essas aqui são características do democrático, do líder democrático. A divisão de tarefas fica totalmente a cargo do grupo. Exatamente. No líder liberal, você tem que entender que é o seguinte, são três estilos, autocrático, democrático e liberal. O líder autocrático, o grupo, não tem responsabilidade, o grupo não tem autonomia para decidir. O líder toma todas as decisões. Já na democrática, há um debate entre líder e subordinado. Então, ele participa das tarefas, assiste o grupo. Já no liberal, o que acontece? O grupo tem total liberdade grupal, individual para tomar decisões. Então, o que diz a letra B? Divisão de tarefas fica totalmente a cargo do grupo, ou seja, dos membros da equipe. Então, nós temos aqui a alternativa correta. Letra C. O líder procura fazer avaliações objetivas dos membros do grupo. Esse cara aqui é uma das características da democrática. O líder exerce influência dominadora sobre os membros do grupo. Esse cara aqui é um cara com postura autocrática. o líder incentiva a participação democrática de seus subordinados no curso do trabalho. Mais uma característica do líder democrático. Professor, eu não estou entendendo de onde o senhor tirou essas conclusões. Primeiro, da teoria, que eu tenho essa teoria já internalizada na minha cabecinha, então, eu consigo fazer um juízo de valor. Mas, para aqueles que gostam do caminho de rato, está aqui. Vamos passar para vocês aqui. Olha aqui. Aqui estão as coisas. O líder é dominador. Vamos pegar aqui. O líder procura ser um membro normal do grupo. O líder é o objetivo e limita aos fatos e aos elogios. Olha aí. Esse cara aqui. Está aqui. Avaliações objetivas. Avaliações objetivas. A divisão do grupo fica tarefas com perspectiva de trabalho. As diretrizes são debatidas estimuladas pelo líder. Então, ele retirou as coisas daqui. Ele retirou esse cara daqui. Bacana. Ou seja, tem que saber. Então, essa alternativa é a letra B de bola. B de bola. INPE, CESP 2014, cargo de técnico. Autoritário, democrático, leicifer. Ou liberal. São estilos de liderança? Olha aí. Então, o que o Banco do CESP quer? O Banco do CESP quer saber de você se você conhece as teorias de liderança. Nós temos três grandes blocos de teorias de liderança. O primeiro bloco chama-se teoria dos traços de personalidade. O segundo bloco são os estilos de liderança, que são três, exatamente esse. E o terceiro bloco, o maior de todos, nós temos a liderança situacional. Logo, essa alternativa está absolutamente correta, um assunto básico, um assunto que eu tenho certeza que o aluno do LAC não erra uma questão como essa. Vamos lá. Nós estamos estudando estilos de liderança. Nós temos quantos estilos de liderança? Acabamos de fazer um exercício. Três. Falei em voz alta. Autocrático, democrático e liberal. Leicifer. Esses três tipos, os estilos de liderança, é um binômio entre líder e subordinado. O que tem que fixar? No estilo autocrático, a ênfase é no líder. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. No estilo democrático, há uma divisão das responsabilidades e das ênfases. Então, tem ênfase tanto no líder quanto no subordinado. ele vai participar, tem um debate. Já no líder democrático, no líder liberal, a equipe é muito boa, é top, então o líder não precisa estar participando. Se você tem um time muito bom, muito bom, a ênfase não deve ser em você. A ênfase deve ser no quem? Na sua equipe. Então, esse é o estilo liberal. Ênfase nos subordinados. E aí, professor, isso cai? Cai, despenca. Vamos fazer outra bateria de exercício para fixar o conteúdo. NSS Funriu, 2014, cargo de analista. Liderança é a capacidade de influenciar o comportamento humano para um objetivo comum. Correto? Exatamente o conceito de liderança. Existem teorias de liderança com ênfases diferenciadas. O estilo de liderança que possui ênfase no subordinado. Olha aí. Uma questão fácil, aparentemente, mas se o cara não tiver a teoria, ele fica difícil. Quando a gente fala em estilo de liderança, o aluno já deve saber que nós temos quantos estilos? Três. O autocrático, o democrático e o liberal que é chamado laissez-faire. O autocrático, a ênfase é no líder. No democrático, a ênfase é no líder e nos subordinados. No liberal, a ênfase é no subordinado. Ou seja, subordinado, a ênfase no subordinado é do laissez-faire. Letra B, letra A de bola. Uma questão muito fácil, uma questão muito fácil para quem estudou. E a administração é isso, administração, gestão de pessoas. Se você descobrir o caminho, se você descobrir o caminho, você vai embora. Não é difícil, você tem que encontrar isso aí. A dificuldade é o seguinte, que na administração nós não temos um código, um código de processo penal, processo civil, constitucional, que está lá escrito nos artigos aqui, não. Aquilo está separado, mas o professor Luiz transforma cada aula em um artiguinho, e cada artiguinho pode ser cobrado em aula. Então, essa questão aqui, letra A, letra A é a alternativa correta. Assembleia Legislativa de São Paulo, FCC 2014, cargo de analista. A divisão de poderes de decisão entre o chefe e a equipe é uma característica do estilo de liderança. Olha aí como cai esse assunto. Então, nós temos o estilo de liderança, são três. autocrático, democrático e liberal. Na democrático, vai ser aquele que vai ter o quê? Um compartilhamento do poder decisório e das responsabilidades. Lógico, nós temos aqui a letra D. Situacional, é uma outra teoria, não é uma teoria. A teoria situacional vai ser a próxima teoria depois dos estilos de liderança. Autocrático, a ênfase, vai ser na onde? É no chefe. É no chefe. Ok. Lace Fair, a ênfase no subordinado. Demagogo, não existe isso na nossa literatura. Democrático vai ser aquele que a ênfase vai ser no chefe e no subordinado. Então, nós já temos aqui a nossa alternativa é a letra E. É a letra E, é a nossa alternativa. Com certeza, já deu para fixar esse conteúdo. Agora é o seguinte, meus amigos. Nós estudamos duas teorias, que é a teoria dos traços e dos estilos. Agora, nós vamos estudar a teoria situacional. É claro que todos os grandes autores e pensadores que elaboraram a teoria situacional se basearam tanto na teoria dos traços, mas em especial, principalmente, na teoria dos estilos de liderança. E aí, professor? E aí, você vai ter que utilizar um desses estilos, está certo? Um desses estilos para dada situação. Situacional. Então, cada situação vai ter uma postura e um comportamento do líder dado à situação. Então, você não vai ser um líder autocrático para o resto da vida, democrático nem liberal. Depende do quê? Da situação. Por isso, que isso aqui é uma teoria chamada de teoria contingencial, O que é ser contingencial? É o seguinte, ser contingencial é você considerar todas as teorias como válida. Ser contingencial é você saber analisar, refletir determinada situação e, com base no rol de teorias que você tem, pegar a teoria específica que se aplica àquele caso concreto. Isso que é ser contingencial. Então, a teoria situacional faz parte das teorias situacionais, contingenciais e, claro, esse ser contingencial está baseado muito no comportamento das pessoas. O comportamento das pessoas é o quê? O que move o comportamento das pessoas? É a motivação. É o motivo para a ação. O motivo para a ação. Então, o líder situacional também entende de comportamento, de motivação. E por isso que eu digo para vocês uma receitinha de bolo para vocês aceitarem. Este assunto liderança está muito relacionado ao assunto motivação. Então, antes de você assistir essa aula de liderança, você tem que parar o player do seu computador e você tem que ir lá assistir primeiro às aulas de motivação. Onde o professor Luiz, eu coloquei uma aula introdutória de motivação e depois nós vamos explicando cada uma das teorias motivacionais. Eu acho que foram 15 ou 16 teorias motivacionais e vocês vão ter que fazer o seguinte, vocês vão ter que estudar todas as teorias. Então, liderança situacional, ele vai ser o líder de acordo com a situação. Imagine uma pessoa altamente autoritária que tente exercer influência sobre um grupo que valoriza a participação, o trabalho e a equipe. E aí, professor? Poxa, aquele exemplo que o senhor deu lá, você foi lá na superintendência, um grupo raivoso, disperso, sem comprometimento com os resultados, todo mundo individualista, você foi lá, chegou chegando, colocou as regras, você colocou as regras, o pessoal pacou, isso aí não tem jeito, então é melhor obedecer. As pessoas foram obedecendo, foram adquirindo aquele comportamento, aquele hábito, elas foram evoluindo, começaram a querer participar mais, elas foram querendo melhorar o serviço dela, a sua condição de vida, a sua situação profissional, ela foi evoluindo, aí você abriu, você é o líder, não precisa ser mais totalmente fechado, você começa a dar aquela abertura, as pessoas vão crescendo, aí você já tem uma democracia plena dentro do exercício, depois esse grupo não para de evoluir e ele passa a ter total domínio sobre as suas atividades e o líder não precisa mais estar presente, aí você exerce uma liderança, o quê? Você já exerce uma liderança liberal, imagina esse terceiro estágio lá, as pessoas altamente capacitadas, altamente com senso de responsabilidade e produtividade e chega um cara autoritário, os caras não vão aceitar essa cabeça de bagre, não vão aceitar, isso que diz a literatura, isso que diz o exemplo, fica difícil, não fica? Ela pode até conseguir o que deseja, pois a coação existe, aí ele vai ser chefe, não vai ser líder, entretanto, existe também coração, aquilo que dá o toque diferencial no trabalho de qualidade e as pessoas não o entregarão a quem não as respeita, olha aí o enfoque da teoria situacional, muito mais amplo, muito mais preciso, então a liderança situacional, vai analisar a situação, vem comigo aqui, são as variáveis situacionais, indicam que o tipo de comportamento o líder deverá adotar, a fim de levar o grupo ao melhor desempenho, esse comportamento poderá melhorar as suas relações com o grupo, clarificar a tarefa da maior liberdade de ação orientar mais o trabalho do grupo, possibilitando inclusive que os outros membros do grupo exerçam a liderança em diferentes momentos da vida do grupo, então essa é a essência da liderança situacional, e aí professor, e aí, agora, nós não temos somente, por exemplo, nós tivemos sorte até agora, nós estudamos teoria dos traços, vimos um slide só, deu para explicar bastante a teoria dos slides, estilos de liderança, o resumo da teoria dos estilos de liderança, está certo, é aquela parte lá do Kurt Lane, do líder autocrático, democrático e o liberal, já na teoria situacional, como é uma teoria bem mais recente que as anteriores, nós temos aí diversas outras teorias que estão dentro dessa escola da teoria situacional, uma delas, está certo, é a teoria do contínuo, olha aí, contínuo dos padrões de liderança, professor, quem que são os contínuos do padrão de liderança, olha aqui, Tanabum, e Smith, então esses caras aqui, então o que esses caras falam, ele tem dois focos na liderança, nós temos aqui uma liderança centralizadora no chefe, e nós temos uma liderança descentralizada nos subordinados, se você for olhar o estilo de liderança, nós temos aqui no chefe autoritário, nos subordinados, o liberal, então ele fala o seguinte, que em todas as organizações, nós temos aqui um contínuo do padrão de liderança que ela pode se enquadrar, no um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e assim por diante, dependendo da posição, isso acontece, aí nós temos três tipos puros, nós temos o líder autocrático, o líder consultivo, e o líder participativo, aí contínuo da liderança, liderança situacional, vamos lá, então temos autoridade, vamos aqui, primeiro, nível um, líder toma decisão e comunica o grupo, autocrático, líder vende a sua decisão ao grupo, ele deixa de ser, ele deixa de ser tão autocrático, aqui ele manda e faz, ele só comunica a decisão, aqui ele já vende, ele vai evoluindo, o papel da liderança, líder apresenta suas ideias e pede sugestões e perguntas, outro, líder apresenta decisão alternativa sujeita a modificação pelo líder, está dando mais abertura, vai evoluindo, o líder apresenta o problema, recebe sugestão e toma sua decisão, líder define os limites e pede que o grupo tome a decisão e finalmente, líder permite que subordinados decidam dentro de padrões e limites definidos por ele, então dá liberdade de decisão, então isso aqui é o famoso contínuo da liderança, cai, cai, qual que é a frequência de cair? Não muito, mas cai em concurso, então o aluno tem que saber, esse cara aqui cai também em concurso, bacana, então vem comigo aqui, INPE, CESP 2014, cargo de técnico, olha aí, o estilo de liderança situacional, analisado pelos modelos de liderança de Tanan Boom, Smith, Fider e Elsie Balakshak, caracteriza-se pelo equilíbrio entre a efetividade da execução da tarefa e a satisfação da equipe, e aí professor, e aí você tem que saber algumas coisas importantes, você tem que saber que a teoria situacional é uma grande escola de liderança que nós temos na administração, você tem que saber que esses caras aqui, o Tanan Boom e o Smith foram os caras que escreveram o famoso contínuo dos padrões de liderança, ou seja, faz parte sim da teoria situacional, esse Helsley e Balaksh ali também, eles são os grandes propulsores da teoria situacional e a teoria situacional ele fala de acordo com a situação, então ele busca o que? Caracteriza pelo equilíbrio entre a efetividade da execução da tarefa e a satisfação da equipe, então o líder tem que ser o que? Ele tem que se moldar à situação, ou seja, essa alternativa está super correta, super correta essa alternativa desse exercício aqui, é um exercício aqui simples, é um exercício que você tem que ter estudado bastante teoria, ok? Vamos para a próxima. TRT 15 FCC 2015 cargo de analista. Os que defendem a tese da liderança situacional advogam o que? Então vamos lá, então o comando da questão ele está querendo o que? Liderança situacional, nós já sabemos que a liderança situacional é uma liderança contingencial, o que é a liderança contingencial, o que é ser contingencial? Você tem no seu HD diversas teorias de motivação e de liderança. Dada alguma situação, você vai pegar o remédio, alguma teoria e aplicar, ou seja, todas as teorias são válidas e elas são aplicadas dependendo da situação. Isso é ser contingencial, não é? Então vamos lá, o líder deve interagir de acordo com as as contingências e as situações apresentadas pelo ambiente e o grau de maturidade dos liderados. Correto, exatamente isso, esse aqui é o estilo da liderança situacional. Se você tem lá um grupo com maturidade bastante baixa, você não vai ser liberal com ele, você tem que ser o que? Autocrático. Então, isso que é situacional, você é fazer um diagnóstico, analisar a situação e agir de acordo com aquela situação e, claro, com o comportamento dos liderados. Letra A. B. A liderança é uma habilidade inata que envolve autocontrole e habilidade social diante da situação. Está errado. Quando fala inata, aquela que não pode ser aprendida, nós estamos falando de qual teoria? Teoria 2. Traços de personalidade. Olha ela aí, sendo cobrada em prova. C. Os líderes são indivíduos que se encontram no ponto mais alto da curva de maturidade das organizações. Maturidade das organizações, crisagens. Não, não tem nada a ver com isso. Os líderes só pelo fato de estar no ponto mais alto da curva de maturidade não significa que você é um líder. Líder é aquela capacidade que você tem de quê? De você influenciar as pessoas, fazer aquilo que você deseja. Tem mais aqui. D. A liderança somente pode ser desenvolvida em um ambiente de completa maturidade na organização? Não. A liderança pode ser desenvolvida em qualquer momento. Aquele erro foi aqui. Agora, é claro que quando você tem uma organização no maior nível de maturidade, fica mais fácil você desenvolver lideranças. e é o ambiente em que se determina o comportamento do líder deve ser substituído conforme as situações apresentadas. Vamos lá. O ambiente é que determina o comportamento do líder. O ambiente. Que deve ser substituído conforme as situações apresentadas. São três coisas que devem ser na situacional. O ambiente, o subordinado e o líder. Está aqui. Está errado. Questão muito difícil. Questão muito difícil essa. Com certeza é que o pessoal que não domina um pouquinho a teoria do contínuo da maturidade de Cris Ágides, porque aqui ele misturou os assuntos. Mas a letra A não tem como ser descartada. A letra A está absolutamente correta. Então, olha só. O conceito da liderança situacional. O líder deve agir de acordo com as contingências e situações apresentadas pelo ambiente e com o grau de maturidade dos liderados. A alternativa correta é a letra A. Está certo? É a letra A. Bacana? Ótimo, não é?